Foi necessário providenciar cadeiras extras para atender ao bom público que esteve ontem no Casarão das Artes para acompanhar a palestra do professor Pedro José Machado, no Departamento de Geossciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. A organização do evento reconheceu que a sociedade está interessada em discutir o assunto. Isso é bom, porque mostra o interesse da sociedade em discutir e debater essa questão. Então, eu estou muito feliz porque o comitê da Bacia, com o apoio da Rede de Ensino Docto, nós estamos fazendo esse evento. Nós não poderíamos jamais deixar passar em branco. Esse dia é tão marcante na história da humanidade e para a sociedade, porque água é vida. E se nós não discutirmos a melhoria da quantidade e a qualidade da água, ela pode faltar. E sem água, a vida na terra desaparece. O objetivo da palestra é chamar a atenção para o melhor planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. Planejamento é uma coisa que você faz pensando antes. Isso, historicamente, no Brasil é traumático. E a outra coisa que você faz com o que você tem, isso é gestão. Então, gestão e planejamento não tem sido o nosso forte. Quanto à legislação, eu não sei se o problema nosso é ter leis, fazer leis, aplicar leis, fiscalizar a aplicação de leis. Eu acho que a gente tem que partir de um princípio que tem algumas esferas de decisão que precisam andar coordenadas. Técnica, esfera técnica, jurídica, econômica, política e social. Se uma delas no meio do caminho furar, dificilmente a gente vai conseguir solucionar problemas. Os comitês de bacia possuem funções amplas de fiscalizar, cobrar pelos recursos hídricos e executar ações. Porém, o professor defende que o fórum de discussão é um fundamento básico destes órgãos que reúnem representantes de toda a sociedade. As questões hídricas têm que ser passadas para o público de uma maneira geral. E o fórum para isso são os comitês de bacia. Esses comitês de bacia são locos da discussão hoje. Poxa vida, isso é um avanço para nós. Mas isso tem quanto? Isso tem 10 anos no Brasil. Nós estamos engatinhando nisso. Tem 10, 15 anos isso. A maior parte dos comitês foi feita de 2 mil para cá. Nós estamos começando isso no Brasil. Diante da catástrofe provocada pelo rompimento das barragens em Mariana, que poluiu o Rio Doce, comprometendo grande parte da macro-bacia, temos um cenário adverso, onde a sociedade precisa cobrar a efetiva recuperação do que foi degradado. Desgraçadamente, nessa bacia hidrográfica que pertence ao Rio Caratinga, que é a bacia do Rio Doce, a macro-bacia do Rio Doce, foi afetada por um crime ambiental. No dia 5 de novembro de 2015, nós tivemos o rompimento das barragens lá em Mariana, o que contaminou grande parte da bacia. Não só da bacia lá em Mariana, mas a bacia do Rio Doce como um todo. Apesar da situação crítica da água do rio, a campanha do comitê é de que ainda existe vida no Doce. E com o slogan O Doce não morreu, os comitês de bacia lutam pela recuperação do Rio.